Antes de eu falar Tu cantavas sobre mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Sopraste sua vida em mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim O impressionante, infinito, ousado amor De Deus O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito, ousado amor De Deus Inimigo eu fui Mas teu amor lutou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Eu tinha valor Mas tudo pagou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim O impressionante, infinito, ousado amor Amor de Deus O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito, ousado amor Amor de Deus Traz luz para as sombras Escalas, montanhas Pra me encontrar Derruba as muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras Escalas, montanhas Pra me encontrar Derruba as muralhas Derruba as muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar O impressionante, infinito, ousado amor De Deus O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito, ousado amor O impressionante, infinito, ousado amor